A vida é cigana, é caravana, é pedra de gelo, ao sol, degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. Corra, não pare, não pense demais, repara essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo, ao sol, degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. É caravana, é pedra de gelo, ao sol, degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. É caravana, é pedra de gelo, ao sol, degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. É caravana, é pedra de gelo, ao sol, degelou teus olhos tão sós, no mar de água clara. A CIDADE NO BRASIL